Olá turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, aqui nós trabalhamos na aula passada e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o porteiro, tá? Para falar sobre o porteiro, nós vamos fazer a leitura da página 37 Vamos lá junto com a tia Como é bom ser recebido na escola com um bom dia, tudo bem? Boa tarde, olá, como vai? Enfim, é bom, já desde o começo, ser recebido com atenção Quem será que fala isso não? Clara, o porteiro, a recepcionista São profissionais que ficam na porta recebendo os alunos Verificando tudo na entrada e na saída Não é um trabalho chato Tem que estar sempre alerta, ser educado E às vezes escutar a falta de respeito de alguns crianças E até de adultos Como, por exemplo, chegam atrasados à escola e precisam esperar O porteiro merece toda a nossa atenção Respeitando Respeitando Respeito com atenção Por causa dessas regras da escola Agora, galerinha, nós vamos fazer o exercício da página 31 Vamos lá junto com a tia O porteiro tem grande responsabilidade em seu trabalho Quem entra na escola e quem sabe dela tem que passar por ele Seu Manuel está esperando com alegria os alunos chegarem na escola Cubra os pontilhados e pinte bem bonito Então, vocês vão cobrir o pontilhado e colorir essa casinha bem bonita Tá bom, primeiro ano? Número 2 Pinte as letras maiúsculas e descubra quem recebe os alunos na porta da escola Quem recebe os alunos na porta da escola? O porteiro Muito bem 3 Se cuida as expressões que o porteiro diz ao receber os alunos na porta da escola O porteiro diz como Vai, galerinha Pode responder com a tia Sim Sim Muito bem Oi, ele fala Entra lá, menina Não Fala Passe já, menina Não Boa tarde Sim Ele fala Bom dia Sim Sim Bom dia Pode deixar Eu aviso Ele faz isso O porteiro Sim Sim Às vezes se tiver algum problema Alguma coisa Que quer dar um recado pra alguém Então, o tônio vai avisar, né? Vai passar o recado Tá bom? Que o porteiro da nossa escola É o tio O Tom E também as meninas que ajudam lá na recepção A tia Isabela A tia Xerda E também a tia Adriene Tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje Um beijo pra vocês e até a próxima aula Tchau, galera Tchau